Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Silvinho, Silvinho, Silvinho. Vai começar! Obrigado Moisés, é o Thiago! Você como o Zebra arrebentando, estamos aqui no paraíso! Menina, você me deixa louco, me alucina. O que você quer? Eu queria provar teu sabor, me faz ligar o sapato, mas por favor. É no vinil? Eu, eu, eu quero. Contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou, neném me bota no colo ou me enche de amor. Carabao! Me vira do abenço, me vira do abenço. Carabao! Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo, e me enrosca todo em você. Depois me leva... O Carabao chegou! Eu quero... Perce o juízo, depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto só dele. Novo Carabao! Me vira do abenço, uh-uh-uh! Me vira do abenço, menina! Te joga, vai! Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Como é que é? Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acaba. Me mata, mas me faz... DJ Silvinho. Me vira do abenço, menina! Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende. E a Leona tá na área! Com o corpo de mulher... Fala, mulher! Que mulher! Carabao! Nesta hora você... Vê que já não é menina... No espelho se fascina... E começa a pensar... Quem será o homem que vai lhe amar primeiro... Vai ser o dono desse corpo... Me querendo por inteiro... Mas o que você não sabe... Mas o que você não sabe... É que eu desejo tanto... Ser o dono desse corpo... E você? Você nem calcula o quanto... Deixa eu abraçar meu parceiro Didi Alexi da Pedreira... Quem será o homem que vai lhe amar... 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 Eu te amo, te quero, te adoro... Obrigado Alexi! DJ Silvinho Baby vai partir no amanhã Carabal O que vou fazer? Pra que meu amor? Pra ela ficar Baby vai partir no amanhã O que posso fazer? Ela não vai ficar Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir em quando Porque errei Quase me mata Se me tifra Corrou Carabal O maior show de saudade do planeta Quando será O nosso casamento Quando será, hein? Quando será O nosso juramento O furioso Quando será O nosso casamento Quando será Quando será O nosso juramento DJ Silvinho Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver É o Carabal Carabal Quando será O nosso casamento Quando será Quando será O nosso juramento Quando será O nosso casamento Quando será O nosso juramento E as megas Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque meu bem eu não consigo Carabal O furioso Do Marajó Carabal É o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Uma festinha que eu te conheci Meu bem Fiquei apaixonado E louco por você O meu amor ainda Não dei pra ninguém Não quero dar mais Os varejeiros da saudade Um abraço meu irmão Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero O meu benzinho Nosso amigo Wilson Chaveiro E a primeira é do Manete Eu te amo e não posso mais Me ver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Carabal Carabal Se eu pudesse ser um passarinho Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão Carabal É só você que eu quero É só você que eu quero Meu benzinho Pra ser a dona do meu coração Eu te amo e não posso mais Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu só queria ter você pra mim Carabal Mesmo assim Assim como? Como você é Não importa o que os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher DJ Silvinho Eu sei da vida Que você levou Que você amou Um abraço do Jameson E o Cláudio Aí do Rose Dos Cachorrões Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah Nossa amiga o Sargento Bordalo Tá por aqui com a gente Curtindo o Carabal Um abraço pra você, viu? Eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Não consigo esquecer Aqueles tempos lindos Carabal Dias de sonhos dourados A vida nos sorrindo E a tarde? A tarde um matineiro E a noite tem, né? A noite um bailinho Dançando com você Agarradinho Carabal Na classe bilhetinhos Dois corações desenhados Na saída do colégio Beijinhos apresados Alô, Paulista! Toca Um abraço pra você, meu irmão! Pra impressionar Eu não sabia Que o tempo Ia passar Carabal Carabal Mas um alguém Apareceu E lindos E lindos O grande piloto Da gol Tá na área Rapaz, você vai na guarda aí Agora as passagens Vão ficar mais baratas Alô, Júnior! Pra não te ver Um abraço pra você Obrigado pela presença, viu? Tamo junto E a loura do Bola Do Bola E o Anselmo E o Enzo Também tá na área Com a gente Alô, Enzo Um abraço pra você, viu? Pra mim e dizer E a Carla também E o HD da GDF E a primeira dama Minha vida não tinha sentido Algum para se viver De repente surgiu em minha frente Você pra me ponder E é o Carabal No Paraíso Minha vida é para quem ama Tanto faz de estar Perto ou distante Mas é, né? Mas eu faço questão De ficar com você Todo instante O furioso Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom O queijo pela primeira vez No Carabal Ele já foi lá Já sim Anjo bom Que apareceu E lá na bica Foi o quê? Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Você disse a viciar no Carabal A Cuba vai ser Por que acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom Vai ficar para sempre No meu coração E acabar de acabar de vez E acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom Vai ficar para sempre No meu coração Acho que você não vem Fala de novo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós E aí? A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu No carro quase louco Estou rompido A esperar Uma canção No tocar Fida Amiga Suzy Joia dos amantes da saudade Junto com o Renato Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Carabal Abri a janela E o sol nasceu Abri a janela E o sol nasceu Um novo sentido Um novo sentido Um sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem Não vou sofrer De hoje em diante Nem quero te ver Nunca, nunca mais Quero lembrar você O que foi que ele fez, hein? Você me iludiu Você maltratou Meu pobre coração Fez uma bolinha E jogou no chão E a chora Fechou-me Sem dizer adeus Olha aqui, menina O mundo em si Nosso amigo Baby O Joelso Ainda tem Jota Vai chorar Eu vou sofrer Tá aqui com a gente E as caras Bet Estão de volta Combinou com ele, né? É você Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer dizer Carabao E os passarinhos Que voam distante Você sabe, né? Sabe muito bem Onde anda você Aí Vai lá buscar ela, passarinho Carabao Traz esta mulher Pra perto de mim Se você Proxer Me pagarei Me pago Para Paulista Darei minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver O nosso amigo Jorginho Merengueiro Lá de Coraxi Não vou mais Se a casa Levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quando ouvir Minha canção Eu sou o parceiro Diego Da GPI Já invadindo aqui Para Ituba Pra curtir o Carabao Obrigado Diego A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção Me envolver Você sentir vontade De chorar To liso É saldij Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar E no delirio Filho da canção Tente abrir Seu coração Deixa o amor Se completar Por favor Não diga tantas vezes Estão Oh não E amanhã é terça-feira A gente chega lá em São D'Antônio do Tauá O aniversário de São D'Antônio amanhã E o Carabao chega E o Carabao chega pra fazer uma super festa Por lá amanhã Aí na quinta-feira Véspera do feriado O Carabao chega lá no Açaí Biruta Na primeira vez no Açaí Biruta Quinta-feira Aí na sexta a gente viaja Lá pra Ilha do Marajó Sábado O Carabao lá em Sori E domingo em Salva Terra É hora Vem meu amor Me completar Mas por favor me dê Se eu te chatejo em pau Quando você foi embora De tristeza eu chorei Novo Carabao Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Volte meu amor Ele voltou, não foi você Não consigo te esquecer Eu te amo meu amor Sem você não sei viver Eu te amo meu amor Não consigo te esquecer Nossa amiga Evne Já presente no Carabao Obrigado E a galera invadindo o Carabao Balneário, o paraíso das pedras Estamos aqui O furioso O furioso Quando você foi embora Carabao De tristeza eu chorei Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu te amo meu amor Eu te amo meu amor Sem você não sei viver Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Como é que esquece, né? Ainda penso em você E sinto saudade E a saudade? Confesso que tenho vontade De voltar para trás E começar Tudo outra vez Carabao! Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você O nosso amigo Galo do DVD E o Marcelo da Pedreira Estão aqui também Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Entre nós Ainda não morrer Carabao! Vem amor Vamos recomeçar Foi só um engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Entrou Apolo Entrou Em meu coração Somborou do meu amor E depois me deixou Então O nosso amigo Testa O baixinho tá aqui com a gente Costumou A contar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora Sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem Vem dizer Por que não me ensinou Tentei Alex da Pedreira Hoje me viu Gastar um pouquinho Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Você errou né Errei Com relação ao nosso amor E o sentimento Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Carabao Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Acho que estou Ficando louco Meu bem de pensar Tão somente em você E essa foi na fita E o meu sofrimento Não vai durar pouco Se eu não conseguir De uma vez te esquecer O Carabao chegou Acho que estou Ficando louco Meu bem de pensar Tão somente em você E o meu sentimento E o meu sentimento Não vai durar pouco Se eu não conseguir De uma vez te esquecer Pois a gente faz Tanta coisa na vida Que o tempo passa Sem sequer perceber E logo em seguida vem né O arrependimento Vem logo em seguida Se a gente vive assim Se a gente vive assim distante A sofrer Ai eu te pergunto Quem que não erra Ai eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só se dá valor em alguém E quando? Quando a gente pede querida Ai eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só se dá valor em alguém E quando? Quando a gente pede querida Todo amor que eu tinha na vida Eu te dei O nosso amigo Grimix Tá curtindo o carabal Um abraço pra você Meu modo de vida Eu modifiquei E recebi de você Um adeus ao cristão E me sumir aos pouquinhos Do meu maior sonho Mas acontece que um outro Alguém eu achei Que me respeite e me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou DJ Silvinho Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Você me esqueceu tão de repente Nem sequer lembrou o que houve entre a gente Amiga Tatiana tá aqui com a gente A filha do Carlinho do Tagaga da Diva Você foi um abração Que não vou contar O que disseste no começo de tudo Não posso lhe amar E roda, roda, roda Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Vai rodando, né? A causa dela é que eu vivo assim Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Como é que tu vive, hein? Sozinho Sexta-feira de dialéxia no Badacub A cama tá lá É, com desesperado O cara é queijozinho Pois a pior coisa do mundo é você amar Sabendo que não vai ser amado Mãe acostumou mal Pois a pior coisa do mundo é você amar Sabendo que não vai ser amado Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem Onde foi que errei Nossa amiga Dona Maria A proprietária do Floresta Clube Velha e toda a comitiva Está aqui com a gente Um abraço, viu? Dona Maria E volta Volta correndo pra mim outra vez Caramba Eu não mereço castigo Furioso Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Para viver Viver Olha aí no estande Furioso do Diel Você encontra O chapéu personalizado Igual dos Didi do Carabao Só chega lá que tem um preço promocional pra você E ele aceita o Pixi E o cartão de crédito Falou Tati A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Carabao O maior show de saudade do planeta Carabao O furioso do Marajor Qual a estrela relançando o céu Estou te esperando Como a nuvem vagando nos passos Estou te procurando E as Megastop Igual o setor da Angélica O setor da Angélica É a mulher que eu amo É a mulher que eu amo Meço a Deus cada dia que passa pra você E o parceiro DJ Daneri Está aqui com a gente O homem Lá do Bega Retro Está aqui com a gente Curtindo o Carabao Obrigado Daneri Um abraço do Silvinho pra você Viu Nosso amigo Júnior É o da W Diesel E o Danilo Da Mecatrônico Igual a estrela relançando o céu Estou te esperando Como a nuvem vagando nos passos Estou te procurando Igual uma jangada que sai pelo mar Envelejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar A cada nuvem que passa Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A cada estrela que brilha Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou as curvas do vento Sou eu 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 O sertanejo que vaga O mundo afora sou eu Sou eu Sou eu Meu amor, você chegou, já tô com trinta lá, te vai mudar Carabaô Meu amor, pode entrar, pode chegar, que a festa já começou Já começou Pode vir, meu bem, no seu corpo Hoje que me tá enrolando, na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal E o nosso Carabaô, aqui no Paraíso das Pedras e a Família Evadida Meu amor, você chegou, já tô com trinta lá, te vai mudar Meu amor, você chegou, já tô com trinta lá, te vai mudar Meu amor, pode entrar, pode chegar, que a festa já começou Bote um drink, meu bem, no seu corpo Hoje que me tá enrolando, na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal Carabaô é o espetáculo sonoro Como é que é? Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o seu inferno que entrou na minha vida Esta solidão que vai ter O nosso amigo Valdo E a dona Pita E toda a galera do Badovaldo Obrigado de coração, viu? Valeu, Valdo! Diz o que eu preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo Vamos pra chatita a saudade E o garçom Bisquela É o garçom Quero todinha só pra mim Também te quero Nosso amigo Ronald São Tiago E o Irã Descartável O Paulista E a Dini Curtindo o Carabao Quero todinha só pra mim DJ Silvinho Nos pegamos devagar Na moral Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Carabao! Aonde o pop toca E eu? Sempre vamos lá Eu só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a crução toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Como é que é? Me apaixonei pelas marias do pop Na época Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Eu escutei uma canção que falava De amor e paixão Sem perceber no coração de parar A canção que... É que o Abora tá arrepiou! Eu escutei uma canção que falava De amor e paixão Sem perceber meu coração esparava A canção que tocava Opsom Opsom tocar no coração Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração Tudo que pensei pra nós Foi tudo então o nosso amor DJ Elison toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo que pensei pra nós Foi tudo então o nosso amor DJ Elison toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Amanheceu e você não apareceu Carabaou Endoideceu, meu coração enlouqueceu E como é? Como é que você sai tão cedo Professor Ronaldo e Adunieri Ainda comitiva da Japa Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Continua com o meu coração Continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou meu coração Continua com ciúme, meu amor Encontrei você Ser tudo o que eu quis Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter mais Meu sonho é ter você Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Encontrei você Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz E essa vai pro Papudinho E adora tomar uma Ele é papudinho E adora beber Bebe em qualquer lugar Em qualquer lugar Vai até amanhecer O gago bebeu tanto sábado que ele foi até embora Morrola do Celso Antes de acabar No Calamazoo Oleola e Palmeiraço E no Mormaço Fica de Bebum No Bar da Combi No Lapa Boteiro No Palácio dos Vares E já chega, né? Chega sem dinheiro E na segunda-feira E na segunda-feira Diz que é pra comemorar No pagode do pompilho Tu vai beber? Bebe e não quer pagar Ah, ah, sim O que é fiado, é? Papudinho amador Que não tem cadeira Tem mais é que se mancar E se habilitar Pra não dar bobeira Papudinho amador E não tem cadeira Tem mais é que se mancar E falar com ditão Pra não dar bobeira Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Não, não me deixe jamais Carabal Carabal Pois sem você Já não é outra paz Eita que as Carabete Estão de volta É o meu sonho Amiga Ingrid E a Isabel Estão de volta No Carabal Te amo Um abraço Meus amores É tudo pra mim E o que que é? É tudo pra mim É tudo pra mim Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos Me deixou tão só DJ Silvinho Não sei porquê O que foi que ele fez meu amor? Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Para Júnior Meu parceiro Júnior Grande piloto Aí da Gol Hoje com o Chino Carabal Obrigado meu filho Tamo junto Entre você e eu Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Semana De Reloquete De Marituba Depois se andava na beira do mar Lá no mar O mar Ai pega top Meu bem Meu bem Quando eu acordei foi na regia Coloquei pro lado a cama tão vazia Você nos leva para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Se amando no mar Praia vazia Depois se andava na beira do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei foi na regia Olhei pro lado a cama tão vazia Meu parceiro Didi Ansel e a Louríssima Do Bola de Prata Ai vou Vou Vai Didi Ansel Vou Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Sabe esses dias em que horas dizem nada? E olha o tédio! E você não toca o pijama Preferista na cama Carabao Um dia a monotonia tomou conta de mim Olha o tédio! É o tédio! Contando os meus programas esperando o meu fim Carabao Sentado no meu quarto O tempo voa Da fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas não tenho remédio Pra lembrar-me desse tédio A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai tocar O brega corre solto E as meninas As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva A gente A noite promete Eu não vou ver A noite vai ser boa E tudo vai rolar E o rola papo é claro Que elas vão estar E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pop sonho Rubia tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pop sonho Rubia tocar Eu te olhei E você me olhou Eu beijei Eu te amei E você me amou Como é que tá o beijo? O teu beijo Tão indiferente E o desejo E esse enfermeira Sem calcinha Bem Já estou na área E eu fiquei Tupinambá Tupinambá Louco por você Tupinambá 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 E eu pensei Tupinambá Tupinambá Não posso te perder O teu corpo No meu era tão quente E o teu calor Não sai da minha mente Alô, baby 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 Meu bem Só penso em você E mais ninguém E eu quero Tupinambá Baby 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 Meu bem Tupinambá Tupinambá Conta pra mim Teus segredos Carabao Como é que é? Tua história de amor O que que tu quer? Quero estar do teu lado Se não for assim eu nem quero Na alegria e na dor Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça e me beija E o toque Um toque No olhar Deixa eu cuidar De você Deixa eu cuidar De você Quero estar do teu lado Para fazer o caquiado Bora O furioso Tupinambá 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 O que é que é que é que é o meu amor Tu me é um soluto O que é que é a dor? Me saiu que eu não fui ao solo Eu não sei se eu perdi, eu sou musicou assim lá Me dá um que a e eu voar lá merda E na vida me solta, eu não me entendi o dólar Ah, eu não me entendi o dólar, dólar, dólar Ah, eu não me entendi o dólar E aí Dê-me-me Everyday Yéyéu Dê-me-me Yéyéu Demarrei Yéyéu Demara-me Demarrei 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 Yéyéla Demarrei Demarrei Yéyéa Yéyéa Yéyéyé Música A milhão, a lima e, Camarra disse que a pôdhê Tô lhe soa e carante ressou Sizan, a paga de aia E pica, resse do sizan Sizan, toujours carovel E pido, jetei né, Sizan Sizan, toujours carovel Si Sizan, falei de trabalho Leste o macrê, caronfri Ressi, mandei, a piso ti Lá, se fiqui, cafetê E to jonei a rendez-vous Poumete a lisoque Se poupa, mordi aia Sizan, o ralicampage A gente saiu de ralim Ralim, paletão, naia Seja o que é que a jantei E o talibã 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 Ei, 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 ei Há Nosso amigo Alex, o assessor É do deputado federal, doutor Alessandra É do deputado federal, doutor Alessandra E o prefeito de Ananideua E temprefeito E também o doutor Daniel Um abraço, hein Não sei o que é que eu paga com o que é Atuto tipo em outros aí Se você quer Nos seus anéis bem fechados Quê é que eu quero? O que é que eu quero? Show, 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 show Show, 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 show Caveira da TF, alô Caveira, bora cadê pra cima Ope dela, pe dela Ali, te nóma poufé, piyanguilu wate Café kola piet, as season vas a boufé Opre o paulé, c'est pa quoi ça pôfé Té kèf u tem fée, pafure a sucré Show! 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 DJ Tom Máximo Moisés Santiago e Silvinho os DJs que fazem o show pra você no Carabao Canal Júnior Saudade Música 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 Música